Olá galera, sou Vinícius Imbróis da página Carvelhos e neste domingo, dia 25 do 2, tivemos a oportunidade de estar no Samus Clube de Santo André juntamente com a PHD Garage Curtam agora um pouco do que rolou neste domingo e não esqueçam de se inscrever nos nossos canais Youtube, Instagram e Facebook arroba Carvelhos Brasil Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado